Essa testemunha que pediu para não ser identificada diz que todos na igreja, renascendo para Cristo, sabiam dos abusos cometidos pelo líder religioso. Esse movimento vem ocorrendo durante anos e toda igreja sempre soube. Esse não foi o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro. E toda a direção da igreja, ela sempre fez questão de esconder todos esses casos, sempre colocando a culpa nas vítimas. A culpa nunca sendo do agressor, mas sim das vítimas. A testemunha diz ainda que Esney Martins da Costa oferecia presentes e viagens caras às vítimas. Inclusive, chegava a ameaçá-las para que elas não contassem nada. As meninas, a maioria, acabava cedendo as chantagem dele porque ele dizia em alto bom som que quem não cedesse, ele iria orar para as famílias morrerem. Inclusive, as meninas. Então, um dos motivos de um medo de se pronunciar de ir atrás de justiça era justamente isso, porque ele mexia com a fé das pessoas. O homem, que era membro da igreja presidida por Esney Martins, passou a tarde dando detalhes dos supostos abusos sexuais no núcleo especializado de defesa e proteção dos direitos da mulher, na Defensoria Pública de Goiás. O líder é suspeito de cometer vários crimes sexuais contra mulheres que procuravam a igreja em busca de um apoio espiritual. O caso só veio à tona depois que a família de um adolescente de 16 anos desconfiou do comportamento da menina e encontrou no celular dela conversas com Esney. Desde então, outras mulheres criaram coragem para procurar a polícia. Segundo a Defensoria Pública, até agora nove mulheres já procuraram a justiça para denunciar o líder religioso. Entre esses relatos, há casos de abusos que aconteceram há mais de 20 anos. Elas narram que chegam às igrejas e são muito bem acolhidas pelo pastor, pelas suas famílias, encontram um ambiente que realmente elas não tinham nunca convivido. E principalmente as mulheres que têm alguma vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, alguma vulnerabilidade social, problemas de abuso sexual na infância, problemas com o pai, com a família, elas se sentem extremamente acolhidas. As mulheres acolhidas emocionalmente, financeiramente. E aí esses abusos, eles começam com investidas muito sutis. De maneira que quando essas vítimas caem em si da situação, elas já estão tão enredadas que elas têm muita dificuldade de sair. Ainda segundo a Defensora, cada caso deverá ser avaliado de forma individual. E ela espera que com a divulgação das denúncias, mais mulheres procurem a polícia. Elas ficam muito envergonhadas, então a nossa palavra da Defensoria Pública é para que essas mulheres não se sintam envergonhadas de terem passado por isso. E que elas procurem sim ajuda. Elas nos busquem nesse sentido de esclarecer sobre seus eventuais direitos. Até agora, dois inquéritos foram instaurados pela Polícia Civil para investigar os casos de abusos cometidos pelo líder religioso. A delegada que cuida do caso disse que, por enquanto, não vai falar sobre o assunto.